Larissa Manoela é vista dando um beijo no ex-João Guilherme. Calma que ela vai explicar essa história. É uma relação de amizade, meu amor, que já virou imandada. Exatamente. A gente é confidente, melhor amigo, meu irmão que também às vezes me dá bronca também. Faz todas as funções. Te deixa bonita. Lógico, mas... Mas que você já é, né, Bó? Então, aí é precisa de mim. Ficar sem de nada. Fica fácil pra mim, gente. Quer só fazer, ó, pá, pá, pronto, tá linda. Larissa Manoela completou 18 anos dia 28 de dezembro. E a festa para comemorar a maior idade da atriz será nesta quarta-feira. Aquela menininha que vimos em carrossel cresceu. Tá crescendo, assim, mais madura, mais responsável, ainda cada vez mais. Mas na altura não tá dando ainda, gente. A altura continua, mas a conta bancária tá ótima. Eu lembro que algum tempo atrás você falou pra mim, quando eu fizer 18 eu quero morar sozinha. Já tá pronto o apartamento? O carro já tá comprado? Tá tudo certo? Então, apartamento barra só o carro, por enquanto. Porque o apego ainda não tá deixando sair de casa, entendeu? É difícil, tem que ter um preparo, sabe? E aí, por enquanto, eu tô nesse processo de entender que eu tô fazendo 18 anos, porque eu tô no processo de tirar a carta e tudo mais. Então, assim, a partir do momento que eu estiver habilitada e dirigindo, eu vou falar, agora sim, eu tenho 18 anos. Mas o apartamento já tá comprado? Ainda não, menina. O que é aquela foto você, assim, na praia, bem lacradora, com bundi, bumbum e tudo? Ai, menina, você viu? O pro jogo. É, pois é, exatamente. E essa foto rendeu muito, inclusive as fotos, né, do final de ano, que eu fui viajar, enfim, tirei várias fotos. E eu acho que eu tô num momento muito feliz da minha vida, eu tô muito feliz profissionalmente e como pessoa também. Eu acho que hoje eu passo uma referência muito grande pras meninas e eu acho que o mais legal de tudo isso, de ser uma referência pra elas, é você mostrar que você é aquilo de verdade, se aceitar daquele jeito, olhar no espelho e falar, não, eu tô feliz desse jeito. Exatamente, vai ter muito... Foi importante. Muita gente que criticou, porque não vê que você cresceu já. Impressionante. Eu nem vi. Aonde? Ela lacrou com o vídeo, com a Dani Calabresa, gente. Eu tentei pegar coreografia, mas eu sou péssima. Não, mas na festa, gente, dá um jeito. Eu só peguei aquela parte que rebola. Ah, eu... gente, todos os fases, inclusive o Justin e o Dani Calabresa arrasaram. E a gente vai dançar muito nessa festa de 18 anos aí, que eu não quero nem saber. Você vai ter uma apresentação especial? Ah, não tá nada programado, porque assim, nessa festa eu quero ser convidada da minha própria festa, pra curtir do início ao fim, entendeu? Vai começar agora, vambora, quando eu mandar, rebola, se joga, que vai começar. Cadê o príncipe? Eita, gente, homem lindo, aquele léu. Sei lá, mas eu passo mal, tá até suando. Ai, meu Deus do céu. Eu posso falar que é amiga? É, não tem problema, não tem problema. Ele tá super feliz também, tá vivendo uma fase maravilhosa. Ele tá gravando a nova macro série da Record. Na última quinta-feira, foi ao ar a primeira cena de beijo dos personagens Mirella e Luca Tuber, representados por Larissa Manoela e João Guilherme, em As Aventuras de Poliana, no SBT. Vale lembrar que os dois namoraram e, pelo menos em cena, demonstraram bastante profissionalismo. Será que Léo Cidade não ficou com ciúmes de Laren? E não ligou, não, do seu beijo com o João na novela, que tava tão esperado. Imagina, amor, olha só, tava escrito que eu tinha que beijar, mas se fosse pra dar um tapa na cara, a gente tinha que dar um tapa na cara também. Arrasou! Eu faço o que tá escrito, amor. Eu sou uma atriz, o que tá escrito lá eu vou e falo. Ok, ok, essa é pra você que tá de olho no TV Fama. Ó, não se esqueça de dar um like aqui, ó, e curtir o canal oficial da RedeTV aqui no YouTube.